O que é o Vascaíno? Primeiro, salários do Vasco em dia totalmente, investimentos no futebol já começando a acontecer nos bastidores, o Vasco já contratou profissionais de extrema qualidade para tomar realmente conta, organizar, profissionalizar o nosso futebol e outras, reformas no nosso centro de treinamento já começaram. E depois de tudo isso, nós tivemos o término do Campeonato Brasileiro da Série B terminando, cara, há 10 dias atrás, o Vasco voltou para a Série A, o Campeonato Brasileiro da Série A terminou o quê? Há pouquíssimos dias, cara, nem uma semana, e eu estou vendo o Vascaíno já começar a ficar desesperado, falar que o Vasco não vai montar um time forte, que o Vasco isso, que o Vasco aquilo. Rapaziada, paciência, calma, muita calma nessa hora, o Vasco ficou 20 anos sendo motivo de chacota, sendo motivo de piada, o Vasco caindo estressado, triste. E agora, que a gente está tendo a oportunidade de ver o Vasco podendo voltar a ser Vasco, a gente vai ter que ter um pouquinho, um mínimo de paciência para ver o trabalho ser feito. É óbvio que eu já queria um treinador de ponta no Vasco, é óbvio que eu já queria uma contratação do nível do Coutinho, mas, irmão, as coisas não acontecem assim, as coisas não acontecem do dia para a noite. Futebol é feito com trabalho, trabalho sério, e é isso que a gente espera que aconteça dentro do Vasco nesse momento. Inclusive, se você olhar outros clubes brasileiros, pouquíssimos já começaram a contratar realmente jogadores de peso, acho que o único talvez tenha sido o nosso arquival. Então é aguardar, esperar, vamos falar um pouquinho sobre treinador, após a recusa do Voivoda, não aceitar o projeto do Vasco, parece que vai continuar lá no Fortaleza, segundo informações. Ele ficou muito cativado pelos torcedores, pela comissão técnica, pelos jogadores, que, cara, imploraram para ele ficar, e parece que ele realmente vai permanecer por lá. O Vasco nesse momento trabalha com algumas frentes diferentes, parece que o Vasco ainda não abriu nenhum tipo de negociação formal com nenhum técnico, pelo menos não aqui do Brasil, né? Barbieri foi falado ontem, Cuca foi muito falado, né? Alguns outros nomes também foram sondados, mas até agora não existe nenhum tipo de negociação. E tem um treinador argentino, né? Que até ontem parecia que interessava bastante, que era o BKSS, né? Um cara ali jovem, um cara ali que fez uma grande temporada pelo Defensa e Justiça, um cara que realmente, na minha opinião, poderia ser um bom nome. Não conhece ainda o mercado brasileiro a fundo, mas poderia ser uma boa opção para poder assumir o comando do Vasco nesse momento. Outros treinadores correm por fora, né? Treinadores lá da Europa, onde o Paulo Braque se encontra no momento. Treinadores até gringos, mas que trabalham no Brasil. Foi muito falado do Pesolano, muito foi falado também do Antônio Oliveira, que era o treinador do Cuiabá, parece que vai estar indo treinar o Bragantino, né? Então nesse momento, como eu falei, é aguardar, torcer, para que o escolhido, para que o nome que realmente venha a comandar o Vasco ano que vem, seja um cara de pulso firme, seja um cara que esteja disposto a colocar o Vasco no lugar que o Vasco merece, e obviamente que esteja disposto a fazer um trabalho a longo prazo. Não acho que o Vasco tenha que contratar um treinador para poder chegar a campeonato, ganhar campeonato carioca, e depois a gente fazer oba-oba, né? E o cara acabar tendo uma queda de qualidade. Eu acho que a gente tem que ver o trabalho evoluindo a longo prazo aí no decorrer das próximas temporadas. Enfim, é aguardar, torcer, para quem escolher aí, quem for o escolhido, né? Possa fazer aí um grande projeto à frente do nosso...